... anos de adesão à independência no Brasil, e a gente não vai deixar passar despercebido. Toda a determinação do prefeito no objetivo, nós estamos realizando, realizaremos, na verdade, o festival Caxias das 200, que começa no dia 28 de julho, que vai até o dia 1º de junho, dia agosto. 28 de julho a gente vai ter serenata pelas ruas do Centro Histórico, 29 de julho nós temos o Café Histórico, no dia 30 nós vamos ter a Feira Gastronômica, lá no Virante da Balaiada à noite, com o nosso comediante João Cláudio Moreno, em seguida a gente vai ter a banda, o Cover dos Beatles, no dia 30, no dia 29, perdão, no sábado, no último sábado de julho, e no domingo, pela manhã, a gente vai ter a Feirinha da Gente, que não será no Larco de São Benedito, será lá no Virante da Balaiada, com aquela banda bem famosa, bem antiga, papel da guarda, que é os Demônios da Garoa, quem conhece os Demônios da Garoa vai estar em Caxias, no último domingo do mês de julho, na Feirinha da Gente, que será de uma forma extraordinária, lá no Virante da Balaiada. Na segunda-feira, dia 31 de julho, nós teremos Orquestra Sinfônica em frente à Prefeitura, e no dia 1º nós temos a solenidade dos 200 anos, toda uma programação grande, e encerraríamos com uma banda que não será o Bell, viu gente, será outra, vai ser surpresa para vocês. Só vamos divulgar quando estiver perto. Então, vamos nos preparar para os 5 dias de festival Caxias com as 200, no último final de semana do mês de julho. Valeu, e vamos aproveitar as nossas festividades.